Globo Esporte, oferecimento Adres, esporte e saúde. Adres, paixão por você. Ligue já! Boa tarde, o Globo Esporte está chegando com os destaques da quarta-feira pra você. Como estão os campos? Os preparativos para a Copa América no Paraguai. Santos e São Paulo mostram toda a tranquilidade de quem tem a vantagem na rodada decisiva das semifinais do torneio Rio-São Paulo. Qual a estratégia de Vasco e Botafogo para chegar à vitória por dois gols de diferença? E vem aí o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. A bola vai rolar no início de março, reacendendo as paixões e a velha rivalidade entre as torcidas. A do Bangu já pôde ver em ação o novo astro do time contratado especialmente pra competição. Bem-vindos a São Gonçalo. É aqui que o Bangu de Renato Gaúcho enfrenta o CFZ, num jogo treino meio Mambembe. Um bandeirinha não vem. O substituto chega atrasado e enrolado. Aos 36 anos, Renato continua otimista. Muita gente fica achando, pô, o Bangu vai ser campeão. Pô, loucura, isso é uma coisa impossível. Não, impossível não é. É uma coisa muito difícil. E lá dentro a gente vai ver. O Bangu tem também um amuleto. O pequenino faz tudo, Alexandre. Um pouquinho de cada... um pouquinho de massagista, um pouquinho da rouparia, um graça chuteira, faço tudo. Tudo inclui aturar Renato. No Bangu de 99, tudo gira em função de Renato Gaúcho. E aqui, mais do que um jogador, ele é uma atração. Renato tira foto, atrai gente de todas as idades. Por que o senhor vem aqui? Vem ver Renato. Eu vim aqui ver o Renato, mas ele não tá em forma, não. Olha como é que ele vai. Eu gosto muito dele. O Renato é aquele negócio. A idade tá pesada, né, ó. Mas há quem discorde. Lindo. Lindo ou fora de forma, Renato sofre em campo. Perdido entre os zagueiros, ele pega pouco na bola. Gesticula, reclama, dá bronca. Acaba se beliscando meio incrédulo e cansado. O Bangu perde por 1 a 0 e Renato ainda tem que aturar a gozação dos torcedores. Tem que tá carregando aí, Renato. Esse baixinho é curtinho, olha lá. O técnico Evaristo de Macedo não ficou nem um dia desempregado. Tão logo deixou o Flamengo, foi contratado pelo Corinthians e já começou a trabalhar pensando no jogão do próximo sábado, contra o Palmeiras, pela Taça Libertadores. Partida que você vai ver ao vivo aqui na Globo. Tranquilo e sorridente, Evaristo de Macedo chegou ao hotel em Atibaia, onde o Corinthians está hospedado. Com 64 anos, experiente, o novo técnico corintiano tratou logo de afirmar que confia no grupo que vai disputar a Libertadores. Se o campeão brasileiro não tem condições de jogar a Libertadores, quem vai ter? Depois de um papo de 40 minutos com os jogadores, Evaristo trocou de roupa para acompanhar o treino. Evaristo não se contentou em apenas assistir. Resolveu participar. Motivado, o novo técnico mostrou que não veio para brincar. Apesar da iluminação muito ruim, ele treinou até às 7 da noite. Com a chegada de Evaristo e a permanência da comissão técnica, o que poderia ser uma crise, significa um Corinthians mais forte. A continuação de Oswaldo de Oliveira agora, novamente, como auxiliar técnico, contribuiu para que os jogadores aceitassem de forma mais natural a mudança de técnico. Para eles, inclusive, antes do jogo com o Palmeiras, vai ser muito difícil Evaristo de Macedo mudar alguma coisa. Essa equipe já foi montada no ano de 98, eu acho que só ia dar seguimento no ano de 99. Lógico que o Evaristo vai pôr em prática também a sua qualidade. E nós, jogadores, estamos aqui para aceitar tudo. Uma brasileira vai escalar as sete maiores montanhas do mundo. Você vai ver daqui a pouquinho. E ainda, vem aí a Copa Mercosul de Futebol de Areia, com os melhores da América do Sul. O Brasil começa a disputar no próximo fim de semana, mais um título internacional no futebol de areia. É a Copa Mercosul que vai acontecer no Rio de Janeiro. A seleção de Júnior, Neném e Júnior Negão, terá no gol um veterano que, fora da arena, está sempre muito ocupado. No futebol, Paulo Sérgio passou por sete clubes, entre eles Fluminense, Vasco e Botafogo. Defendeu também a seleção brasileira, ao lado do amigo Júnior. Sinceramente, se nessa época existisse o beat soccer, eu jogaria o beat soccer. É muito mais gostoso, com todo o respeito ao futebol de campo. Hoje, Paulo Sérgio, de 44 anos, trabalha com a família no escritório de importação, onde é gerente financeiro. Aqui, as mãos têm outra função. Paulo Sérgio também é presidente da Federação Capixaba de Futebol de Areia. E uma vez por semana, pode ser visto falando de esporte na TV. Como goleiro da seleção brasileira de futebol de areia, Paulo Sérgio não pode se descuidar. Por isso, treina todos os dias. Agora, de olho na Copa Mercosul. Ele revela um segredo para não ser surpreendido pelos adversários. Bola no campo, aí você vem, faz assim, né? No campo, normalmente. Aqui na arena, quando a bola vem, porque vem que canta, aí você tem que abafar. Nós vamos jogar agora o Mercosul. O Mercosul contra a Argentina, contra o Uruguai e Chile. Aí agarra dos caras, né? Os caras mordem, botam a cara na areia. Não querem saber, não. Então, é jogo duro. Grande Paulo Sérgio. E no sábado, você poderá ver a semifinal da Copa Mercosul ao vivo aqui na Globo a partir das 10 horas. A grande final será transmitida também ao vivo, domingo, no Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã. Uma alpinista paranaense quer ser a primeira brasileira a escalar as montanhas mais altas de cada continente. Vai ser uma volta ao mundo nas alturas. A mania de viver pendurada pelas paredes começou com o irmão. Comecei a escalar com o meu irmão, que é espelhólogo. Então, a gente ia para as cavernas, fazer limpeza em cavernas, fazer o rapel, que é descida em codas. E depois de alcançar o primeiro topo, a paranaense Janaína de Araújo não quis ver o planeta de outro jeito, a não ser de cima. Eu vi aquela imensidão toda, eu me apaixonei, né? Hoje, aos 22 anos, ela já conta com uma boa experiência. Escalou picos como o Gran Paradiso, na Itália, o Valonaradio, no Peru e o Elbrus, na Rússia, com 5.642 metros. E o próximo desafio de Janaína vai ser grande. Durante dois anos, ela vai dar a volta ao mundo para vencer as sete maiores montanhas. A viagem começa no dia 12 de março. O Monte Kilimanjaro, na África, será o ponto de partida. O Aconcagua, o mesmo que numa avalanche tirou a vida do brasileiro Mozart Catão, e o Everest, pico mais alto da terra, com 8.848 metros, também estão na lista. O risco é grande, a gente sabe disso, mas a paixão é maior e a gente toma muito cuidado. Desde novembro do ano passado, são quatro horas por dia de exercícios. Uma aventura perigosa e nem um pouco barata. Nessas primeiras três montanhas, foram baseadas em 54 mil dólares, né? Eu estou atrás, estou lutando e eu tenho certeza que eu vou conseguir. O dólar subiu mais que você ou você quer chegar mais alto que o dólar? Eu vou mais alto que o dólar, com certeza. O dólar vai dar uma baixadinha. Então ela vai subir mesmo, hein? Como estão os campos? Como o Paraguai está se preparando para sediar a Copa América? Você vai saber já já e também as últimas informações de Vasco, São Paulo, Santos e Botafogo, a poucas horas da rodada decisiva das semifinais do Rio-São Paulo. Ribeirão Preto? Seu filho está com chulé? Ah, meu pai. Frieira? Ah, meu Deus. Resolve. Passa a minancra que resolve. Ô, senhor Antônio, o senhor tem que usar minancra nas aquicilas. No sovaco, senhor Antônio. Minancra, minha senhora, o país inteiro usa. É a pomada do Brasil. Dona Neuza de Salvador? Está com espinha, minha filha? Ah, meu Deus. Passa a minancra que protege a pele. Ai, meu Deus. Chuck está de volta, mas desta vez não está sozinha. A noiva de Chuck, em exibição nos cinemas. Este casamento vai dar o que falar. Beautiful. O Globo Esporte volta com um episódio que aconteceu na África do Sul. Um juiz de futebol matou um jogador em campo. Jogavam Wallabies e Try Against, da terceira divisão. O árbitro Lebogang Moguetti validou um gol contra o Wallabies. Houve confusão e invasão de campo. Revoltado com o gol sofrido, Isaac Macaueta ameaçou o juiz com uma faca. Então o Atro pegou uma pistola com um amigo e atirou no jogador, que acabou morrendo. O juiz foi preso e vai a julgamento. O Brasil sai em vantagem na Copa América. Os locais onde a seleção vai treinar em Foz do Iguaçu já estão definidos. Mas os adversários ainda não têm local de treinamento. Uma área cheia de estacas e muito mato. O campo do hotel estava sendo construído para os treinos da seleção chilena. Mas as reservas não foram confirmadas e as obras pararam. Agora o Chile vai ter de aprontar a equipe em campos da periferia de Foz do Iguaçu. Assim como México e Venezuela, que também vão se hospedar na cidade. Mais tranquila, a seleção brasileira já definiu dois lugares para acertar o time. Os treinos mais reservados vão ser feitos neste campo, num bairro perto do centro. Mas a torcida vai poder acompanhar de perto os coletivos do estádio ABC, que está ganhando cara nova. As reformas começaram pelo gramado. A grama nova está vindo do Rio Grande do Sul e começa a ser plantada ainda esta semana. A CBF, que está pagando pelo serviço, só fez uma exigência. Que era um piso perfeito, que não ameace com entorces, pés de craques, que valem milhões. Mas as mudanças por aqui vão muito além do gramado. Difícil imaginar Ronaldinho, Denilson e companhia se trocando em vestiários como este. Os jornalistas do mundo inteiro disputando as acanhadíssimas cabines de imprensa. As arquibancadas também vão ser pintadas e os alambrados trocados. A prefeitura diz que põe tudo em ordem até junho, mês em que a seleção brasileira chega à cidade. A cidade não pode perder essa oportunidade de investir e passar uma imagem de organização, de qualidade no serviço prestado a uma seleção brasileira. É hoje o dia, o Santos precisa apenas do empate para decidir o título do torneio Rio-São Paulo. Perigo de retranca? Não se depender de Viola. O artilheiro quer sair do Maracanã hoje à noite, festejado como o autor do gol da classificação. Para o torcedor do Santos, o jogo contra o Botafogo é sempre uma decisão, mesmo que seja uma partida de semifinal. E os santistas sabem bem onde mora o perigo. É aquele goleiro do Botafogo, né, que contra o Santos costuma fechar o gol, né? O Wagner é um bom goleiro, né? Já tem aquela sina da final de 95. Os jogadores reconhecem as qualidades de Wagner, mas estão preocupados em garantir pelo menos um empate que levaria a equipe às finais. Sem Marcos Assunção contundido e com a volta de Claudio Miro, Leão só tem uma dúvida. Ele não decidiu se escala Eduardo Marques ou Bechara no meio campo. No treino, Viola correu muito, deu trabalho para o time reserva, fez um gol de cabeça e ainda encontrou tempo para cavar um pênalti que ele mesmo converteu. Tudo isso é só um aperitivo do que pode acontecer no Rio de Janeiro. A gente vai fazer de tudo para estar em um bom posicionamento e que a bola, chegando até a mim, com certeza é gol. Com Viola prometendo o gol e com o Botafogo motivado, o que se espera nesta noite no Maracanã é um grande jogo, revivendo um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. E o Botafogo treina o corpo e a mente. Quer acertar o pé para conseguir a vitória sem deixar que os jogadores percam a calma por causa das provocações dos Santistas. Esse cabelo arrepiado é para arrepiar no clássico contra o Santos? É, já para começar arrepiando, né? Pelo menos no começo do jogo, quando me olharem vão sentir que a gente não está para brincadeira não. E se é para arrepiar, olha o cabelo do meia Marcos Aurélio. Ele entra no lugar de Fábio Augusto, machucado. E é a única mudança em relação ao time que perdeu do Santos no domingo. Derrota que agora obriga a equipe do Rio a vencer para se classificar. Se vencer por um gol de diferença, o Botafogo leva a decisão para os pênaltis. E aí o time tentará repetir o que fez há exatamente um ano. Nas semifinais do Rio São Paulo de 98, os cariocas eliminaram os Santistas nos pênaltis depois de dois empates seguidos. O Santos quer se vingar. E tem muita provocação? Ah, sem dúvida. Rola o tempo todo, né? Provocação, vou fazer, você não vai fazer. Mas que isso é uma coisa normal do futebol. E o futebol é um jogo corpo a corpo, né? Se você não quiser um jogo corpo a corpo, você joga ping-pongue. O São Paulo arma o esquema para barrar Felipe hoje à noite no Morumbi. Os cuidados com o lateral do Vasco são observados com atenção pelo veterano treinador Rubens Minelli, o conselheiro do técnico Carpegiani. Como técnico, Rubens Minelli foi tricampeão brasileiro. Duas vezes pelo Inter de Porto Alegre, uma pelo São Paulo, onde agora ele é supervisor, a pedido do técnico Paulo César Carpegiani. É um homem que dá uma retaguarda muito boa, um homem de pulso, de firmeza, comando, e além da sua sabedoria. Tudo isso com um jeito tranquilo e atento ao último treino da equipe antes de enfrentar o Vasco. O elenco está sendo preparado para enfrentar o jogo como se nós dependêssemos da vitória. E Carpegiani, que como jogador foi treinado por Minelli, anda preocupado com a falta de criatividade no meio campo do São Paulo. E pode escalar Souza. Pode, porque ele nunca revela com antecedência quem vai jogar. O que o técnico não consegue esconder no treino é o cuidado com a movimentação no setor direito, que tem a missão de barrar os avanços de Felipe do Vasco. Para marcá-lo se revezam três jogadores, Capitão Edmilson e Jorginho. Minelli gosta dessa modernidade, mas prefere mesmo continuar só olhando. Eu passei 42 anos lá dentro e agora acho que é hora de assistir e principalmente de aprender alguma coisa com aqueles que estão surgindo. O Minelli está sendo modesto demais. Tenho muita coisa para ensinar, mas estou aprendendo bastante. Além da lição de humildade, professor Minelli passa mais duas orientações. Respeito pelo adversário e confiança. Nós respeitamos o adversário, sabemos da sua capacidade de reação e acredito que o São Paulo vai ter forças suficientes para sair da partida com uma vitória. O Vasco é chamado de time da virada pela torcida. A equipe precisa que hoje à noite esse apelido seja a expressão da verdade. Afinal, tem que inverter a vantagem do São Paulo jogando na casa do adversário. Para conseguir a façanha antes da viagem para Cataurolista, a comissão técnica resolveu promover a união e o bom humor com muitas garfadas e brincadeiras. O Vasco sabe que está no paredão, não pode empatar. E para não ser fuzilado pelo São Paulo no Morumbi, vai ter que atirar para vencer. Para vencer o São Paulo, os jogadores do Vasco se reforçaram num restaurante português. O prato preferido, bolinhos de bacalhau. O bom de garfo é Mauro Galvão, companheiro que o zagueiro Odivã só quer no campo. Eu não convido ele para almoçar nem em casa, nem jantar. Por quê? O cara dá um prejuízo monstro. Tem que se alimentar bem porque a correria vai ser grande. Para Donizete, a correria começa na mesa, por um prato de feijão. O Pantera arregala os olhos quando vê. Mete uma batata aqui para dar um tempero. Pronto, Donizete. Batatas fritas para acompanhar o seu feijãozinho. O Vasco agora é o time da virada. A gente está bem alimentado agora, todo mundo está forte. De barriga cheia, longe da torcida, o Vasco parte atrás da vitória, por dois gols de diferença que lhe dê a classificação para a final. Ah, e a sobremesa. Nossa, oveitinho. Vamos deixar para depois que o Vasco provar ser realmente o time da virada. A Rede Globo transmite São Paulo e Vasco ao vivo, logo depois da novela Suave e Veneno. Chance para se ver mais um pouco do duelo entre Serginho e Felipe pela vaga de titular da lateral esquerda da seleção. Uma disputa que, domingo no Maracanã, produziu lances que merecem ser revistos. A gente se despede com um pouco do talento dessas estrelas do futebol brasileiro. Boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde para você e até amanhã. Globo Esporte, oferecimento Adress. Esporte e Saúde. Adress. Paixão por você. Ligue já.